Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim fazer uma comparação aqui pra vocês que eu não considero injusta, por sinal. Pessoal, hoje nós vamos comparar aqui os fones Bluetooth da Apple, os AirPods e os fones Bluetooth da Deacon que é um similar, aparentemente, tem uma semelhança ali, pessoal. Mas eu, principalmente, eu quero focar nessa parte de preço e de recursos que ele te oferece, ok, pessoal? Então, é o seguinte, nós temos aí um AirPods fabricado pela Apple, por sinal, um design muito bonito, bem arrojado e com boas funções, pessoal. Muito interessante, legal. Esse aparelhinho tá custando R$ 1.400,00. Um bom preço aí, por sinal, né, pessoal? Um bom preço, assim, um preço bem elevado, mas que eles falam que você não vai se arrepender. É uma experiência inesquecível. Legal. E eu tenho aqui também, pessoal, esses foninhos da Deacon, ok? Esses foninhos da Deacon, pessoal, eles têm uma semelhança com os da Apple e é o seguinte, pessoal, preço não tem semelhança nenhuma. É, literalmente, sem semelhanças. Um R$ 1.400,00, outro R$ 150,00. Esse preço é um preço que eu tô falando, um preço chinês. Um preço que você vai adquirir isso lá, no AliExpress, no Gearbest, onde você quer ou onde você prefira e fala que tá fazendo a sua compra. Eu uso bastante AliExpress, eu já tenho uma confiança, eu tenho um... meus pedidos chegam corretamente e do jeito que eu solicitei ao vendedor lá. Então, pessoal, R$ 150,00, R$ 1.400,00. Lembrando que o de R$ 1.400,00, o AirPods, você vai usar ele apenas em teu iPhone, pessoal. Se você tiver dois aparelhos na tua casa, um Android, um iOS, você vai usar o AirPods somente pro iPhone. Esse da Deacon que eu estou falando, ele você usa para o Android, usa para o iOS, você usa ele, pessoal. Você tem... Ele é universal. Você vai usar em qualquer aparelho que você tem. Ele pode não ter a qualidade que nós temos no da Apple, que a gente sabe a qualidade dos produtos Apple que eles fabricam, por sinal, muito bom a qualidade. Mas, pessoal, você tem um preço extremamente salgado que você deve se perguntar. Você que é portador de um iPhone aí, você deve estar se perguntando. Você tem essa dúvida? Eu tenho certeza que você tem. Eu pago R$ 1.400,00 nesses fones Bluetooth, pessoal? Cara, se você tem o dinheiro, se você é muito fã dos produtos Apple, que também tem isso, né, pessoal? Quem porta Apple geralmente é fã de tudo, então é Macbook, é tudo que você se referir a Apple, o pessoal está adquirindo e quer comprar indiferente do preço que eles lançam os produtos. Mas, se você é aquela pessoa que quer economizar um pouco mais, mas ele tem um produto que seja parecido com aquele Apple, que funcione semelhante, que você... Cara, eu recomendo ver esse do... 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 do AliExpress ou da Deacon, pessoal. Produtinho interessante. Gostei bastante. Conta nos comentários aqui pra mim, aqui embaixo. Qual que você compraria, pessoal? Airpods originais Apple R$ 1.400,00? Ou esse da Deacon R$ 150,00? Pra você usar, ele é universal, só usar no aparelho que você tiver. Conta nos comentários. Não esquece. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais.